Fala, mergulhador, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com Adriel, que é um desenvolvedor Java back-end, aluno do especialista SpringRest, tem uma história bem legal para contar para a gente. Fala, Adriel, tudo bem? Oi, Thiago, tudo bem, beleza? E você aí? Tudo jóia. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. Acho que acredito que vai agregar bastante para a nossa comunidade. Está preparado? Legal, vamos lá. Você fala de onde, Adriel? Eu estou em Assis, interior de São Paulo. Na verdade, a empresa que eu trabalho é de Londrina, que é uma cidade do interior do Paraná, mais ou menos perto aqui. Só que, por causa da pandemia, eu acabei vindo aqui para a cidade de Natal. Trabalhar no home office, então. Isso. E você gosta de trabalhar em casa? Cara, tem muitas facilidades, viu? É bem interessante em alguns pontos. É legal ir no escritório ver o pessoal, mas não tem tanta desvantagem não em trabalhar de casa. Legal. Me conta aí. Como que você conheceu o AlgoWorks? Eu conheci... Foi através de um amigo meu. Ele estava trabalhando em um outro cliente e lá tinha um rapaz que era bem conhecido por ter bastante conhecimento, assim, em uma parte... Ele tinha feito o curso daquele Angular com o Spring, se eu não me engano. E o cara era referência ali pelo conhecimento, né? Então, o... Foi o telefone sem fio até chegou até mim, né? Ah, legal. Foi na mesma época que você conheceu o SR, o Especialista SpringRest, o curso? Não, foi antes, se eu não me engano. Tá. Então, vamos lá. Aí você conheceu o AlgoWorks e quando você conheceu o Especialista SpringRest, que é o nosso curso imersivo de modelagem e desenvolvimento de REST APIs, para quem não conhece, né? Quando você conheceu esse curso, qual que era a sua situação no mercado como profissional? Bom, eu já estava trabalhando mais ou menos na área, né? Eu sou formado na área de tecnologia, só que eu não estava atuando como programador mesmo, né? Eu estava atuando com resolução de incidentes, usando o método ITU. Só que, assim, até vi alguma coisa de código, mas como a gente não pratica, acaba perdendo ali a, como diz, a proficiência em programar, em pensar com a parte lógica e tal. E daí eu estava nessa época e eu queria realmente voltar para o mercado como programador, como desenvolvedor mesmo, né? Você trabalhava numa empresa aí da sua cidade, a Assis? Ah, de Londrina. Ah, você é de Londrina. Ah, sim. Você trabalhava em Londrina, então, numa área que não era programação e você tinha essa vontade de trabalhar como programador. Isso, aham. Tá, e aí você viu o curso, especialista em Spring REST, e aí, o que você pensou? Aí eu vi, assim, que, cara, tinha uma ideia bem promissora, né? Porque era baseado em APIs, né? E aí, cara, atualmente, acho que todas as aplicações novas que estão saindo são baseadas em transitar informação tanto do front-end para o back-end, quanto de um serviço para outro. Falei, não, então, esse negócio aí é bem legal. E era um curso novo também, eu falei, ah, vamos ver o que pode trazer para a gente. Legal. Nessa época, você lembra quais eram as suas objeções, suas dúvidas, o que te impedia de entrar no curso, ou foi tranquilo para entrar? Eu acredito que foi tranquilo. Eu fiquei um pouco com o pé atrás, na verdade, por causa que era um curso novo, né? Eu pensei, poxa, não tem um histórico para saber o que rolou, né? Mas o... aquele cara conhecido, ele falou, não, cara, pode confiar que o pessoal ensina bem, é bem legal. Falei, ah, vamos lá, então, né? Legal. Você lembra qual época foi isso? Um mês, mais ou menos? Foi em 2019? Foi o quê? Julho, agosto, eu não me lembro, mais ou menos. Foi na pré-venda, então? É, por aí. Você entrou no curso e não tinha nenhuma aula gravada? Não, não tinha. Não tinha nenhuma aula gravada. Hoje o curso já está 100% gravado, né? É um curso que foi finalizado recentemente, as gravações, mas você entrou, então, com a promessa, né? Então, realmente foi um ato de coragem seu. É lógico que existia o histórico da empresa, né? Como o seu colega aí mencionou, né? Legal. Me conta aí, como que foi que você fez esse curso? Se você já fez ele completo ou não? E quais foram os resultados que você teve depois que... Ou durante, né? Seus estudos nesse curso? Cara, então, eu, sinceramente, não terminei o curso ainda. Eu acho que eu estou no módulo 9 ou 8 do curso. Mas, cara, a experiência que eu já tive até agora com o curso foi muito produtiva. Porque, assim, a base que o curso oferece, principalmente começando com o Spring, né? Desde conceitos até básicos, né? De gestão de dependências, inversão de controle, até a parte de componentes do Spring e tudo mais. E começa bem, de uma forma bem, assim, simplificada e vai crescendo, né? Faz primeiro uma requisição get, depois aumenta essa requisição, faz um post, faz um delete e tudo mais. Então, eu acho que isso acabou me dando bastante confiança, né? Eu absorvi muita coisa legal mesmo e até que, por favor, eu preciso tomar vergonha na cara de terminar. Mas, conforme eu fui fazendo o curso, eu ganhei confiança e comecei a buscar outras vagas, né? No mercado, como desenvolvedor mesmo. Antes do curso, você já buscava essas vagas? Não, eu ficava com aquele medo, né? Pô, vai que eu vou na vaga e falho, né? Sabe que é uma coisa que eu percebi, assim, com muitas pessoas que não têm confiança, né? De aplicar uma vaga, de queimar cartucho, né? Assim, sem ter realmente um conhecimento. Não sei se está certo ou se está errado. Porém, depois que faz o curso, até mesmo antes de completar o curso, como você aí... Você falou que está no módulo 8, 9, mais ou menos. Mas, vários alunos nossos estiveram nessa mesma situação. De mais ou menos nesse módulo, eu acho que tem alguma coisa mágica aí nesses módulos. Porque, quando chega aí no módulo 8, 9, as pessoas começam a ter coragem para se aplicar nas vagas que tem no mercado. E, de forma surpreendente, muitas delas já conseguem se ingressar no mercado. Então, estou bem espantado. Inclusive, sinceramente, não planejei isso. Eu planejei e pensei para fazer o curso completo, tá? Depois termina esse curso. Não, eu vou terminar, com certeza. Eu planejei e pensei para terminar o curso completo e, depois, procurar algo no mercado. Porém, o mercado tem uma demanda tão forte que, a partir do módulo 8, 9, pelo que eu percebo, já é possível... Não é uma garantia isso, né? Mas, como você mesmo conseguiu, já é possível entrar no mercado, né? O ideal é chegar até o final. Eu vou fazer sim, com certeza. Beleza. Beleza. De cobrando aqui, entre aspas, ao vivo, né? É brincadeira, mas é isso mesmo. Então, você aplicou em vagas, né? Foi muito difícil depois que você se aplicou nessas vagas que você encontrou? Ah, sim. Foi difícil por causa da confiança mesmo, eu acho, né? Mas, conforme ia conversando com o cara técnico da vaga assim, eu falava, pô, não estou tão por fora assim, não. Então, essa base aí que eu consegui foi, ajudou muito mesmo. As perguntas técnicas que foram feitas, você conseguiu responder? Sim, conseguia ter a noção do que precisava ser feito, né? Legal. Você teve algum feedback do recrutador que te contratou em relação à entrevista ou ainda não? Ah, cara, sinceramente eu não lembro não, viu? Tá tranquilo. Legal. E aí, você já está trabalhando nessa empresa há quanto tempo? Então, agora eu estou até na mesma empresa que eu estava antes, só que eu consegui mudar a diária. Ah, você mudou a diária. Legal. Então, eu estou agora realmente na área de desenvolvimento back-end Java mesmo. Ah, legal. Mesmo estando na mesma empresa, você teve que passar por testes, por entrevista? Sim, por causa de exigências do próprio cliente da empresa, né? Porque não vai deixar alguém que não tenha conhecimento para cuidar do negócio ali, né? Me conta aí, Adriel, o que você acha que mudou na sua vida? Essa virada aí na sua carreira, né? Cara, a confiança realmente no próprio trabalho foi uma mudança bem positiva, né? A questão de também, agora eu acredito que eu consigo pensar de uma maneira mais programática, talvez? Eu consigo pensar, ver os problemas e pensar como resolver, né? Ao invés de ficar, poxa, e agora o que eu faço, né? Então, óbvio, né? Fica nessa dúvida aí, mas a gente já começa a pensar numa solução, né? Ah, dá para fazer assim, assim, assim. Então, acho que isso mudou, foi a principal... Essas foram as principais mudanças, né? Legal. Então, você não saiu do curso, embora você não tenha terminado, você não saiu do curso um cara que copia e cola código. Você realmente pensa na solução, consegue encontrar o caminho para resolver aquilo. É isso? Sim, com certeza. Às vezes eu abro algumas aulas do curso, assim, como referência, porque acaba esquecendo, né? Mas, a princípio, a principal fonte é o próprio esforço, né? As aulas práticas, assim, acaba mudando alguma coisa, ver se faz um resultado diferente do que é ensinado nas aulas, né? É, não tem nenhum problema, na verdade, usar o curso como referência, porque funciona como uma documentação também, né? É, da mesma forma que a gente consulta uma documentação, pode consultar o curso também. É, mas eu digo isso porque a ideia é a gente formar programadores e conseguem pensar por conta própria também, né? Conseguem resolver questões que a gente não consegue resolver 100% das coisas dentro de um curso, isso é impossível, né? Então, é legal ver isso. Você consegue buscar soluções, independente de onde seja, e resolver elas. Acho que isso faz você um excelente programador, né? Com o tempo vai ganhando cada vez mais experiência nisso. Bem legal. E me conta, imagina, como que seria, como que seria, você acha, como que estaria a sua vida hoje? Como que seria se você não tivesse apostado lá atrás de entrar nesse curso? Ainda na pré-venda que você entrou e não tinha nenhuma aula gravada. O que que você acha que teria, como que seria a sua vida hoje? Seria, como que, é, me conta um pouquinho sobre isso. Eu não sei como estaria, mas eu acho que, ainda mais por causa da pandemia, né? Talvez não estaria numa situação tão agradável, porque, por exemplo, na área de desenvolvimento, a gente sabe que a pandemia até, de uma forma, alavancou, né? As empresas a buscarem soluções, tanto online quanto com serviços, né? Então, talvez, eu não posso dizer com certeza, mas talvez a situação não estaria tão animadora agora, não. Sim, você estaria trabalhando na mesma área. E a gente não sabe, né? Se a área tivesse inflacionada com muita gente, talvez haveria algum corte de pessoal, né? Então, não dá pra garantir, né? E você tá feliz trabalhando com programação agora? 100% Acho que isso, no final das contas, é uma das coisas que mais importam, né? Nada paga isso. Dinheiro é bom, mas trabalhar com o que gosta, tá feliz, é a melhor coisa que tem, né? Sim, com certeza, né? Poder ver o fruto do seu trabalho rendendo, assim, não rendendo somente lucro, né? Mas você fez uma solução e ela tá funcionando, o cliente tá satisfeito, é bem legal. Legal. Bom, valeu demais, Adriel. Se tiver mais alguma coisa pra falar, se quiser deixar uma última mensagem aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Bom, eu posso dizer que o curso é realmente bem legal. O pessoal da AlgaWorks aí, o Thiago, ele ministra as aulas, a didática é muito boa. Tem os exercícios, faça os exercícios que ajudam bastante pra memorizar, né? E termina o curso que eu vou terminar também. Beleza. Vou ficar de olho lá, Adriel. Vixe, agora? Agora ferrou. Ferrou agora, né? Beleza, valeu, Adriel. Obrigado, pessoal. Obrigado você, mergulhador, que tá acompanhando a gente aqui no canal da AlgaWorks. Lembra de seguir a gente lá no Instagram, alga.works, que a gente tá sempre postando novos conteúdos lá no YouTube também. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Vamos lá.